Dá-nos a benção Ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré Dá-nos a benção Ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré É um momento de grandes bênçãos para os moradores das ilhas de nossa paróquia. Momento no qual eles foram preparando há meses atrás, organizando, animando o povo, incentivando, economizando e investindo para que esse momento seja assim, agraciado, abençoado, animado e todos estejam sempre alegres e disponíveis a seguir Jesus Cristo, Nosso Senhor. Então, o sírio de Nazaré, esse sírio fluvial, é uma expressão verdadeira de amor, de gratidão, de devoção e de compromisso com a palavra de Cristo Jesus que veio até nós para nos salvar. Ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré Ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré Olha, a nossa emoção, ela é muito grande e também assim, eu tenho uma gratidão muito grande por Nossa Senhora, por causa que eu tive uma filha que ela é especial e ela tem 44 anos e eu consegui uma graça muito grande, né, a minha filha andar e ela tinha crise e está fazendo 7 anos que eu consegui essa graça através de Nossa Senhora, que ela parou de dar crise. Hoje ela está acompanhando, né, faz 4 anos que ela acompanha junto com a gente. É uma grande emoção, né, poder estar participando desse momento incrível, está sendo uma grande realização estar aqui, né, presente e tendo, né, essa presença magnífica de Nossa Senhora. Até morrer Dá-nos a benção, ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré Dá-nos a benção, ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré